O Samba Eu nasci com o Samba O Samba me cria E o Danilo do Samba Nunca me sei pai O Samba da minha terra deixa a gente mal Quando se canta todo mundo Quando se canta todo mundo O Samba da minha terra deixa a gente mal Quando se canta todo mundo Quando se canta todo mundo Nem não gosta de Samba O sujeito não é É ruim da cabeça Doente do pé Eu nasci com o Samba O Samba me criou O Danilo do Samba A me separei O Samba O Samba O Samba O Samba Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé O tempo te deu o topo e falta um delirar Um delirar, um delirar, um delirar